Esse é o robô faxineiro, robô aspirador, caixinha dele, ele acompanha alguns acessórios, que no caso seria as escovinhas, duas escovinhas que devem ser fixada bem aqui ó, aqui nesse negócio quadradinho aqui, aqui o outro fica bem aqui, ele acompanha também o cabo de carregador, ele pode ser carregado em qualquer entrada USB ou no carregador do seu celular, plugou essa parte aqui, e essa parte USB você pluga lá no carregador de celular, o funcionamento dele é bem simples, tem aqui também essa franelinha com a fita dupla face, para você colar ela bem aqui ó, você vai colar ela aqui, então o que acontece, quando você liga ele, aqui está o botão liga e desliga, ele faz esse movimento aqui essas escovinhas, ele joga a sujeira aqui para dentro, aqui tem uma turbinazinha, que recolhe a sujeira para cá, e bem aqui está o compartimento, depois que ele parar, quando acabar a bateria, aí aqui você vai estar retida a sujeira, aí você pega, joga fora, limpa também aqui as escovinhas dela, as vassourinhas, e está tudo certo, então aqui está a turbina, ele puxa o ar aqui para dentro, então ela suga lá de fora, a sujeira entra por aqui, aí bate bem aqui nessa redezinha, e aqui fica retido, nesse compartimento, então é isso, bem simples, o tempo de trabalho dele aí se não me engano é 30 minutos, agora o carregamento dele é meio lento, geralmente é duas horas para carregar, mas você pode, se tiver aquelas carregador de bateria auxiliar, você pode colocar ele aqui em cima, plugar aqui o cabo de alimentação e deixar ele fazer o trabalho, valeu!